Olá galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Storm Card Games. Aqui no Storm Card Games você encontra muita coisa, tem todas as cartinhas pra você fechar os seus decks e também tem kit de pré, tem pasta, shield, tudo pra você proteger aí as suas cartinhas. Não se esqueça, use o nosso cupom Foguete05 e ainda ganhe 5% de desconto. Pra vocês não perderem nenhuma novidade da Storm, aproveita e segue eles também no Instagram. Eles estão postando tudo o que está acontecendo aqui, do lançamento, estão postando todas as novidades, os precinhos, as promoções, tudo você encontra no Instagram da Storm. Bom jogo, bom jogo. Agora vai. Ai ai, temos um sonho aqui, hein? Eu vou equipar essa mão, não façam isso em casa. Vai. Faltou só um Ornitóptero aqui. É muito... Ilha. Tá, perdendo. Cara, eu vou fazer o Ninho. Bem ruim essa play, né? Não sei se eu tomou um Anula mesmo que Pag 1. Ai, ô gengibru tá atrasado. É muito doido. É, eu vou... Eu vou ter essa fonte. O B... Algo. Algo. Se ele aparecer... Achou um Snuff Out Se ele chegar com o deck errado Você... Deck errado, se ele só te avisou Ele concede Te mostra o deck E aí na volta, cria de novo E ele tem que deixar você começar Tá isso Caste Dormor Caste Vibri Passamos aqui numa boa Falte aí, põe medo, né, gente? 8 na mão 1 de vida Podcast Vou comprando aqui, maninho Podcast Tô na minha de boa aqui Ai, ai Top Tirei em força Achou um CS Demora muito Deixa a gente comprar mil cartas Olha aí Esse é o nosso turno A gente tem que descartar, né? 1, 2 5 draw 2 Eu não sei, mano Estou avisado de nada Que a... Vamos bater. Vamos bater. É isso. Agora não pode. Dois ninjas aqui no amigo? Vou comprar dois cards. Ele tem seis na mão. Não falte. Mas não falte. Não anula nada. Não vai passar. Calma no... Ah, cara. Agora eu vou anular e ele vai ter uma resposta. Será que você vai ter um CS aí? E aí você jogou muito em volta da minha. Jogou muito em volta da minha. É puxa. Não é puxa. Não dá, mano. Exatamente a carta. Será que deu? Agora eu vou tomar um... Um Fault aqui. Será que dá 12? Ah, mano! Sai daí, cara! Ah, pelo amor, mano. A proteção, por favor. Vou anular. Juro que eu tenha que pagar ele com a Azul, né? Que raiva. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Tinha tudo contra a minha mão certinho, Duque. Mano, não faz isso. Mas eu bateria 10. Ah, que que o bicho ali na board grande, mas virado. Tem que achar outra removal. Sai daí, velho! Sai daí! Vai com remoção. Boa, Algor. Obrigado. Última da mão. Ele não vai ter. Ah, mano. Me tiltou muito. Eu ia conceder esse jogo. Ai, ai. Não concedam o jogo, gente. Um milagre, não. Tá bem... Pra bater mais agora. Ah, comprei bem. Eu fiz todos os draw 2 do deck, mano. Não tem como não. Ai. Precisou. Batei 11. Ganhamos. Nossa, que sufoco. Esse rebato. Tem que estar com o maior prêmio em dia, César. Vê se tem que tomar o prêmio, mano. Este foi o maior prêmio. Eu nem sei se o bicho dele, esse deck dele é de fadas, cara. Vou falar a verdade. Deu tempo de saber? A gente sumiu. Tem 4 minutos. Mandou mensagem, mano? Às vezes a pessoa foi buscar uma água, né? Vai saber. Deu, beleza. Deu, beleza. Faz parte. Nossa, velho. Que play foi. Uma mana azul, não, ok? Não keepem essa mão em casa. Comprar uma mana azul aqui vai ser muito... Tô, zicado. Comprei a carta mais pesada do deck. Ah, não vai vir, né? Não vai vir. Ganancioso. Só uma maninha azul, deck. Tô, pilho, mano. Tem que aprender a moligar, né? A gente sabe que a gente... Não! Aí eu nunca mais vou contar as manchas. Aí a gente perdeu o jogo. Cata. Tem que ter me ligado mais um. Ah, mano. Coisa errada. Aquela mãozinha do... Afim. Sem terrenos. Teria uma mão interessante. Ah, tá tendo, né? O ligou pra cinco. Nossa, velho. Não dá pra quatro. Nada, não. Não. Não dá pra quatro. Tá? Tá? Estrada! Duas aqui. Ficou uma azul e preta. O problema aqui é a Global, né? A Global... Form... O Fumes não faz tanto. Agora, Duke. Ó, que vai... Chuu! Vem, Snump. Ai, ó. Vou até quatro aqui. Falti. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto